Salve, salve, meus amigos! Como é que tá aí? Bom ou não? Beleza! Pois bem, meus amigos, já pensou em aposentar de vez ali o pedalzinho da embreagem? Não! Caminho automático tá tomando conta do mercado. E eu fui desafiado aqui, o pessoal pediu uma listagem de carro automático. Então hoje eu trago aqui boas ofertas e com preço de até 30 mil reais. Que demais! E a gente vai ter modelo diverso aqui. Carro ali mais compacto, o sedanzinho, enfim, uma listagem bem recheadinha. Se você tá correndo atrás aí de um câmbio automático, um carrinho num bom custo-benefício, fica até o final do vídeo. Quem sabe tem um EPS de você e dá aquele bom negócio. Será? Com certeza! E se algum carro te interessar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no site do canal, o link pra você ter acesso diretamente lá com os anunciantes. E se você for comprar algum carro desse, aí fica atento à questão de manutenção. Câmbio automático é um câmbio mais chatinho, sobretudo carro mais antigo. Você precisa de ver se tem que fazer troca de óleo, se tem algum reparo. Alguns que eu trouxe aqui são câmbio automatizado, que é um câmbio que não é lá, grandes coisas. Mas ele tem uma manutenção ali também, que se você fizer direitinho, ele vai funcionar de boa. É verdade! Então, redobra a tensão, leva o mecânico lá pra conferir o carro pra você. E olha que não me vá fazer pagamento antecipado, hein, pessoal? Fica atento aí! Não me diga! E agora eu quero te pedir dois favorzinhos aqui. Eu já mando a voadeira no like, que ajuda a firma a crescer. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. E também se inscreva no meu novo canal de venda de imóvel. É o seu imóvel ideal. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, o link, você clica lá e já se inscreve nesse canal novo, que eu vou começar aqui mostrando oferta de imóveis à venda. Me dá essa forcinha lá, tô contando contigo lá também nesse novo projeto. Se inscreve lá, que eu vou começar a subir vídeo. E você ficar atento também lá a ofertas de imóveis à venda. Bacana, né não? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá certo? E último recadinho aqui, pessoal. Essa semana tá tendo sorteio recheado lá do Viva Sorte. Tem sorteio de carro, prêmio em dinheiro, pode ser a tua virada de chave. Custa muito barato um bilhete e você pode estar mudando de vida. Link aqui na descrição do vídeo, compra aí os teus bilhetes. É bem barato, porque você ajuda o Hospital de Câncer de Londrina. Faz aquela fezinha aí, ó. Você não sabe, né não? Pode ser que seja hoje aí o teu dia de sorte. Então dito isso, pessoal, bora final a Viola e conferir as ofertas aqui de carro com câmbio automático no precinho de pai pra filho. Bora aí. Bora! E a gente começa aqui as ofertas com câmbio automático aqui com esse Chevrolet Meriva do ano de 2011. Ele é um 0.8 flex, tá na cor preta, carrinho completo, direção, trava, ar-condicionado. Esse aqui é um câmbio automático, daquele tipo ali, automatizado. É um câmbio que o funcionamento dele dá uns trancinhos ali, mas com uma boa manutenção. É um câmbio que dá pra você trabalhar com ele de boa. Mas fica esperto aí quando você for comprar pra saber se tá em boa condição. Esse aqui tá no jeito, o carro tá com a latarinha inteira, frente alinhada. A gente vê que o carro tá todo alinhadinho, bom de pintura, lateral direita, traseirinha do carro. Tá impecável, né? Como a gente tá vendo aqui, jogo de roda em liga leve. Tá bonito aqui esse Meriva. Ele é motor 1.8. A interna do carro tá todo em dia. Forração de banco. A interna desse carro aqui, ela é bem confortável, né? Pros ocupantes ali. Tem um bom espaço traseiro. A forração de banco dele é em tecido, mas tá em bom estado, como a gente tá vendo. Ali também, detalhe do painel. Tá ali o volantinho. Ali a manobra do câmbio dele. É um automatizado, né, pessoal? Então, você precisa de ficar atento, que mais uma vez eu quero te atentar sobre isso aí. Mas é um carro que tá barato ali pra você aposentar o pedalzinho da embreagem. Pode ser uma boa opção, sem dúvida, esse aqui. Na descrição aqui, o anúncio já te fala que vende esse Meriva Premium, ano 2011. Motor 1.8 completo. Tá todo em dia, segundo ele aqui. Carro revisado, tá bom de pneus. A interna dele toda certinha, parte elétrica, tudo ok. Documentação em dia. E aqui é um carrinho de oportunidade, né, pessoal? Por ele ser aquele câmbio automatizado, ele tá até bem mais barato do que o preço de tabela. Então, pode ser uma boa. Esse daqui tá venda na cidade de Macapá, no Amapá. E eu não sei, pede nele o valor de somente R$ 20.900. E segunda opção, minha gente. Vem chegando aqui com o Kia Soul do ano de 2011. Ele tá ali na cor prata. Esse aqui é um motorzinho 1.6. É um câmbio automático de quatro marchas. É uma concepção de câmbio mais antiga, mas que funciona bem ainda, né? Não tem aquele desempenho todo. Mas é uma boa opção. Esse aqui é um câmbio de quatro marchas automático. E é um carro completo, né, gente? É direção hidráulica, trava, ar-condicionado, enfim, som, carrinho completinho. A gente vê que tá bom de estrutura, frente alinhada, bom de pintura, lateral esquerda, alinhamento de porta, lateral direita, tudo certinho também. Aqui a interna a gente vê ali o panelzinho, o volante, tudo num padrão bem bacaninha. Forração ali do banco dele em tecido. Tá em bom estado. Câmbio automático. Tá ali o detalhe, né, que a gente tá vendo. Tá aqui um carrinho aqui no bom custo-benefício. Esse Kia Soul ano 2010. Aqui na descrição, no set fala que vende esse Kia Soul 2010-2011. Ele é câmbio automático, motor 1.6 flex. Carrinho todo documentado, tudo em dia. Tá bem abaixo da tabela. Esse aqui também pode ser uma boa oportunidade. Tá vendo em Curitiba, no Paraná e no Centro Pédio, nele, o valor de somente R$ 24 mil. A terceira oferta vem chegando aqui com Nissan Levina do ano de 2014. Esse aqui é um motor 1.8 flex e câmbio automático. É um câmbio de quatro marchas também, da mesma linha ali, que equipou os carros da linha da Kia Motors. Então, um câmbio confiável. Ele tá ali na cor prata, carrinho com a frente alinhada. A gente vê ele em pintura sem detalhe nenhum. Lateral esquerda, alinhamento de porta, traseirinha. Tá inteiro aqui. Impecável o estado aqui desse Nissan Levina. É a versão X-Gear 1.8, é o motor dele. Na interna, a gente vê ele a forração de banco dele todo em couro. Tá bacana ali, né? Interna do carro, todo original. Painelzinho, volante. Ele conta ali também com uma central multimídia. Câmbio automático. Olha que carrinho bacanudo esse daqui. Na descrição, no Centro fala que tá vendendo esse Nissan Levina. O ano dele é 2014. Câmbio automático. Ele tá todo em dia, quitado. Documentação em dia. Tá com 169 mil km. É uma quilometragem aí baixa, né? Pelo ano do carro. É um carro que tá em boa condição aqui, segundo o anunciante. Tá vendendo a capital do Amazonas, Manaus. E o anunciante tá pedindo aqui nesse bonitão o valor de 25 mil. E agora vem chegando aqui um carro que, pra quem tem família grande, é uma excelente opção. Tô falando do Kia Carlin. Esse daqui é o ano 2008 ou 2009. É um carro com capacidade pra sete ocupantes. Ele é um motor 2.0. É um câmbio automático ali de quatro marchas. Mas é um câmbio confiável também. A gente vê que o carro tá ali bonitão. Tá ali na cor prata. Frente alinhada. Tá bonitão esse aqui. Lateral esquerda. A gente vê ali alinhamento de portas. Traseirinha do carro todo em dia também. Sem nenhum amarrotado. A gente vê aqui detalhe do porta-malas dele. Com os bancos ali traseiros rebatidos, ele tem um porta-malas grande. E é lógico, se você for utilizar ali a opção de sete ocupantes, você vai comprometer um pouco ali do porta-malas dele. Na realidade, bastante. Mas tá aqui uma boa opção pra quem tem família grande. Um carro de sete lugares. A interna dele tá toda em dia. A forração ali dele toda em couro. Tá ali no tom marrom. Painelzinho, volante. O carro tá com a interna bem cuidadinha, como a gente tá vendo aqui. Quando você deixou aqui algumas fotos. É um câmbio automático. A gente vê ali no detalhe que ele tem regulagem automática ali do banco do motorista. E tem só uns rasguinhos ali no banco do motor ali. Coisa por menor. Tá com a interna bem cuidada no geral. E é um carro de procedência. A gente vê ali que ele tá com manual, chave, tudo bacaninha aqui. E esse carro aqui tá no gás GNV. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição, o Anus 7 fala que vende esse aqui. É Carlin X 2.0. Câmbio automático. Ano 2008, 2009. É um carro ali de sete lugares. O Anus 7 fala que ele tá bom de motor, câmbio, suspensão. Tudo certinho, documentado. E ele possui gás GNV. Também já consta ali no documento. Tá tudo em dia. E o que é, Carlin X aqui, tá vendo na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. O Anus 7 pede nele o valor de somente R$ 25 mil. Agora vem chegando aqui um sedãzinho pra você rodar aí bacana, no conforto, no estilo. Esse aqui é um Ford Focus 2011. Ele é um motor 2.0, câmbio automático. Mas esse daqui não é um Power Shift. É um câmbio ali muito confiável. É um câmbio de quatro marchas. Porém, muito confiável esse câmbio que saiu nessas versões aqui do Ford Focus. Esse aqui é a completa. Direção, vidro, trava, ar-condicionado. A gente começa dando um confere. O carro tá com uma boa estrutura, frente alinhada, lateral esquerda, pintura sem detalhe 1. Jogo de roda em liga leve. E a gente vê que o carro tá impecável todo em dia na parte de pintura, funilaria. Tá 100%. É um sedã. A gente vê ali o detalhe da traseira dele. Então você tem ali um bom espaço de porta-malas. É um carro bem espaçoso. Aqui na interna a gente vê ali forração de banco dele em tecido. Mas tá num excelente padrão. Tá ali o detalhe do painelzinho, o volante. O carro tá com a interna muito bem conservada aqui. Esse Ford Focus ano 2011. Na descrição aqui, o anunciante fala que tá vendendo esse Ford Focus. O ano dele é 2011. Motor dele 2.0. Câmbio automático. É um carro de repasse. Então aqui é uma loja que tá vendendo. Já num preço já bem em conta esse daqui também. Tá bom, pessoal? Esse que tá vindo em Blumenau, em Santa Catarina. E fala aí se ele não tá barato. O anunciante tá pedindo nele o valor de somente R$ 26.500. Eu tô passada, chocada. Na sexta oferta vem chegando aqui com mais um carrinho espaçoso. É um Chevrolet Zafira ano 2012. Câmbio automático. Esse aqui é motor 2.0 flex. Completinho também. Vidro, direção, trava, ar-condicionado. E ele conta aqui com gás GNV instalado também. A gente vê que o carro tá todo em dia. Frente alinhada. Portas alinhadas ali na lateral esquerda. Tá aqui numa cor preta bonitão. Zafira, roda em liga leve. Frente do carro toda alinhadinha. Grado, para-choque, faróis ali no esquadro. Traseirinho, tudo certo também. O anunciante deixou aqui algumas fotos da interna. Tá ali forração de banco dele em tecido. Painelzinho, volante. Tá ali o câmbio dele. Esse aqui não é um câmbio automatizado. É um câmbio de quatro marchas. Tá bom, pessoal? A gente vê que ele tá com a interna muito bem conservada. E a gente vê ali detalhe da última fileirinha ali. É um banquinho menor pra você transportar mais dois ocupantes. Já que ele tem capacidade pra sete ocupantes. Esse daqui é um carro bem espaçoso. Carro pra família aqui, esse Zafira. Na descrição, o anunciante fala que vende esse Zafira aqui no ano 2012. Motor dele 2.0. Conta com gás GNV. E tá com documentação em dia. E esse aqui também tá numa boa condição pra quem tá correndo atrás de um automático. Um carrinho espaçoso. Tá aqui uma boa oferta. Esse daqui tá à venda na cidade do Rio de Janeiro. E o anunciante pede aqui no Zafira o valor de R$ 27.500. E agora vem chegando aqui um Volkswagen Voyage do ano de 2010. Tá na cor prata. Motor 1.6 Flex. Ele é câmbio automático. Ele é automatizado. É um carro completo. Com vidro, direção, trava, ar-condicionado. Dando um bom custo-benefício. É aquilo que eu disse. O câmbio é automatizado. Você precisa de ver mais ali como que tá a manutenção dele. Se tiver em dia, não vai te dar dor de cabeça. Tirando ali que ele dá algum tranquinho ou outro. Mas eu acho que ainda é melhor do que pedalzinho de embreagem. Fala isso, não é? A gente vê que o carro tá numa boa estrutura. A foto aqui não mostra bem a frente dele. Mas parece que tá tudo em dia. Lateral esquerdo dele, portas alinhadas. Tá faltando ali só um joguinho de roda em Ligalé. Pra ficar chuchu beleza. Aqui o detalhe da traseirinha dele. A gente vê ali a tampa do porta-malas alinhada. Tem engate traseiro. Parece que tá numa boa condição. A pintura do carro tá em dia sem detalhe nenhum. Tá aqui o detalhe do cofre do motor. Motor 1.6 confiável. Econômico. Bom de andar. Aqui na internet a gente só tem essa foto. Tá ali o detalhe do painelzinho. Volante. Conta ali com uma central multimídia. É um carro completo. Com ar-condicionado. E câmbio automático ali. Do tipo automatizado. Na descrição o Nusante fala que vende esse Voyage 1.6. Versão Comfort. Câmbio automático. Tá com multimídia. Volante multifuncional. Completinho. Com ar-condicionado. Funcionando. Fala que ele tá bom de pneus. E de manutenção também. O Nusante ainda fala aqui que aceita propostas. Olha que pode chegar lá. Abafando o cara. Chama ele. Negocie. Que o carro pode sair mais barato ainda do que tá sendo pedido aqui. E esse daqui tá vindo em Jacareí. No estado de São Paulo. E o Nusante pede aqui no Voyage 1.6. O valor de R$ 28.000. Oitava oferta vem chegando aqui com esse top qualificado. Eu tô falando aqui do Hyundai i30. Ano 2012. Carrinho completo. Tá ali na cor prata. Ele é um motor 2.0. Câmbio automático. O carro tá numa condição boa. A gente vê frente alinhada. Vitura sem detalhe nenhum. Na frente do carro tá todo alinhadinho ali no esquadro. Portas ali na lateral esquerda dele. Também tudo alinhadinho. Jogo de roda ali em liga leve. Roda diamantada. Apesar já da idade do carro. A gente vê que ele não envelheceu. Num carro que continua com uma presença bacana ainda. A gente vê que ele tá 100% na questão de lataria. De funilaria. O carro muito bem conservadinho. Esse i30 aqui. O anunciante deixou ali foto do cofre do motor. Tá aqui o 2.0. Motor confiável. Não é assim muito econômico. Mas dependendo aí do jeito que você roda aí. Pra pegar mais estrada. É uma boa máquina. Parece que ele tá bem calçado de pneus. Também o anunciante deixou aqui foto. Parece que ele tá bem calçadinho ali de pneus. A interna do carro a gente vê ele bancada toda em couro. Tá em bom estado. Tá ali painelzinho. Volante. Tudo certo. O câmbio é automático. Ele conta ali já com uma central multimídia. O proprietário já instalou. E ele é completinho. A gente vê ali detalhe ali dos vidros. Acionamento tudo elétrico. Trava. Retrovisor também ali elétrico. Rebatível. É um carro impecável. Um carrinho de luxo. Esse daqui. Vamos assim dizer. Pelo ano do carro. Olha que boa opção. O Hyundai i30. O anunciante tá falando aqui na descrição. O que vem desse Hyundai i30. Ano 2012. Carrinho completo. Fala que ele tá todo em dia na parte de mecânica. Funilaria. Nada pra fazer. Revisões todas feitas em concessionária. Tá com pilha usada nova também. Como a gente viu ali nas fotos. Esse daqui tá num bom custo-benefício. Ele tá bem abaixo da tabela. Aquilo que eu sempre tenho dito aqui. Carro a tendência agora é de baratear. A gente tá vendo em montadora. Dando desconto aí. Grande em carro zero. Porque não tá vendendo. Então é lógico que puxa também o preço de carro usado. E esse daqui tá bem em conta. Tá vendo em laudo de freitas na Bahia. O Nucelio tá pedindo nele o valor de somente 28 mil. Aqui nesse carro completão. E agora que na nona oferta vem chegando aqui uma nave. Esse carro que foi o meu sonho de consumo por muito tempo. Tô falando aqui do Vectra versão Elite 2.4. 16 válvulas ano 2016. Ele tá na cor cinza. Tá bonitão. Então esse daqui é um carro completo, né gente? O Vectra. Esse 2.4. Ela achou um carro que é mais beberrão. O câmbio dele é um câmbio de quatro marchas, né? Enfim. É uma concepção mais antiga. Mas pra você rodar ainda aí. Pra pegar a estrada. Olha, é um excelente carro. Pode ter certeza. A gente vê aqui detalhe da externa dele. Ele tá todo em dia na parte de estrutura. Pintura do carro impecável. Jogo de roda em liga leve. Tá bacana. Portas ali alinhadas ali na lateral esquerda. Lateral direita. Tudo certo também. E aqui na interna. A gente vê ali forração de banco dele tudo em couro. Painelzinho. Volante. O volante dele também revestido ali em couro. Ele tem aqueles detalhes ali que imitam madeira, né? Bem bonito aqui a interna. Desse Vectra. Ele é um 2.4. Um carrinho bom de chão. Na descrição no centro fala que vende esse Vectra Elite ano 2006. Motor 2.4. Câmbio automático. Fala que o carro tá todo em dia. Bom de pneus. Fala também que ele tá todo em dia na parte de manutenção com laudo cautelar aprovado. Olha aqui que boa oferta. É um carrinho aqui completinho. É pra quem gosta realmente desse tipo de carro aqui, né? Tem que ter o perfil. Já que ele é um pouquinho gastador ali. A manutenção dele pode ser um pouco mais cara do que um carro mais convencional. E esse daqui tá vindo em Suzano, no estado de São Paulo. E no centro pede aqui no Vectra inteirão o valor de somente 28 mil. E não podia faltar, né pessoal? Aqui na décima oferta vem chegando aqui um Toyota Corolla XEI ano 2004. Corolla, a gente não precisa nem dizer, né? Carro incompleto, confiável. Mesmo sendo mais antigo, é um bom carro pra se ter ainda nos dias de hoje. A gente vê que esse aqui tá todo em dia. Tá ali na cor preta. Frente alinhada. O carro tá bonito, né? A pintura dele lisinha, sem pôr de ser amassado. Frente toda alinhadinha. Detalhe da traseira também. E a gente vê que ele tá em bom estado no geral, na parte de estrutura, lateral esquerda. Roda em liga leve, no padrão todo original. A interna do carro, a gente só tem essa foto. Tá ele ali com forração de banco em couro. Tá ali bonitão, o banco bem hidratado ali, o couro dele. Painelzinho, o volante. Tá em dia aqui esse Corolla. Câmbio automático, ano 2004. Na descrição no site fala que vende esse Corolla XEI automático, ano 2004. O carro tá todo em dia. Ele é segundo dono aqui do carro. Então a gente tá vendo que é um carro com muito boa procedência aqui o Corollinha. Tá vendo na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. E no centro pede nele o valor de somente R$ 28 mil. Pra fechar com chave de ouro aí, meus amigos. Vem chegando aqui um Honda Civic LXL automático do ano de 2011. Ele tá ali na cor cinza. Esse aqui é o motor 1.8 flex. É um carro completo, né? Todo mundo sabe, né? O Civic. Tem tudo ali que você tem direito, direção, ar-condicionado. Esse aqui tá com estrutura boa, frente alinhada. A gente vê ali ele tá bonitão, sem nenhum detalhe ali na funilaria dele, né? Ele tá em bom estado no geral. Portas alinhadas, jogo de roda em liga leve. A gente vê que ele tá com estrutura em dia também, traseirinha. Bem bonito aqui esse Civic ali numa cor cinza ali. Um cinza mais fechado, né? Uma cor muito bonita. Na interna a gente vê ali detalhe do painelzinho, volante. Tá ali um câmbio automático, né? A gente só tem essa foto aqui da interna. O anunciante não deixou mais material aqui pra gente conferir. No geral, tá aqui um carrinho aqui numa excelente condição. E é uma loja que tá vendendo aqui na descrição. O anunciante fala que tá vendendo aqui esse Honda Civic do ano de 2011. Ele é a versão LXL 1.8 flex automático. O carro tá todo em dia aqui, segundo o anunciante. Documentação, nada pra fazer. E fácil financiamento também. É uma loja que tá vendendo, né? Então você fica até mais tranquilo aqui pra fazer uma boa negociação. E o Civic bonitão aqui tá vendendo na cidade do Rio de Janeiro. E pagando 30 mil, o carro é seu, meu amigo. Tá aí, pessoal. A listagem de hoje viram que ela tá bem diversa aí, né? Tem carrinho aí pra todos os tipos aí de gosto aí. É o carrinho mais antigo, mas é um câmbio automático aí pra você rodar com mais conforto. Como eu disse aqui, né? É você ficar atento à questão de manutenção, como que tá. Você tem que fazer algum reparo, né? Que pode ficar caro aí pro teu bolso. Então você precisa ficar atento a esses detalhes aí. Se algum carro te interessou, é link aqui na descrição do vídeo. Confere lá depois. Ou então no site do canal, garageerrocar.com.br. E agora aqui no finalzinho do vídeo, é hora de eu mandar um salve. E no momento Maguila de hoje, eu vou mandar o meu salve aqui pro José Brito, de Xambióia, em Tocantins. Um aluno pro Maurício de Hipólito, no Piauí. Um aluno pro Joares Ferreira, de Jaguari, no estado da Bahia. Um aluno pro Alexandre, de João Pessoa, na Paraíba. Um forte abraço também vai pro Roberto de Imperatriz, no Maranhão. Um aluno pro Antônio Kaiser, do Rio de Janeiro. Um aluno também vai pro João de Jequié, na Bahia. Um salve aí pro Mesac Xavier, de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. Um aluno também vai pro Adilson, de Pernambuco. Um aluno pro Geraldo, de Cubatão, no estado de São Paulo. Um aluno também vai pro Adilson, de Porto Velho, em Rondônia. E também, meu salve aqui pro Cristóvão, de Arapiraca, em Alagoas. Valeu pro pessoal que sempre dá força no canal. Se você é novo aqui, deixa o teu nome e a tua cidade. Eu sempre mando um recadinho maroto aqui no finalzinho do vídeo. É o melhor do que nada. Isso é mais por hoje, eu vou ficando por aqui. Valeu você que ficou até o finalzinho do vídeo. Se inscreva lá no meu outro canal também, tá aqui o link na descrição. Se inscreve aqui no Garage Rourcar também. Tô contando com você aqui. Prosperidade, fiquem todos com Deus. E boa compra aí do teu carro automático. Indo nessa. Tchau, obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho